Deus mexe na nossa vida ou sou eu que faço as coisas? A gente tem que sempre buscar um equilíbrio. É óbvio que Deus vai mexer na nossa vida para fazer o melhor possível. Sabe aquele cara que vai tentar extrair o seu melhor? Deus vai criar oportunidades, situações para que de fato você possa experimentar o cuidado dele. Às vezes ele precisa dar uma pancada na gente. Eu repreendo e disciplino as pessoas as quais eu amo. Quando o povo de Israel estava vivendo uma crise, estava naquele percurso de indo para a Babilônia, vivendo um exílio, um cativeiro, eles tinham uma liberdade moderada. E aí Deus dá uma visão em Jeremias, fala, cara, desce até a casa do oleiro, o cara que faz barro, trabalha com cerâmica. E aí diz assim, então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Significa o quê? Que Deus tem a oportunidade, Deus deseja moldar você, trabalhar você, restaurar você, fechar as fissuras, as rachaduras que porventura existem. E Deus continua falando para Jeremias. Então quando o pote não estava legal, ele desmanchava e fazia de novo. E Deus fala no versos 5 e 6, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que faz o oleiro com esse barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu o Senhor quem está falando. Então nada melhor do que você ser feito, refeito pelas mãos do Senhor. É óbvio que Deus tem um desejo enorme de ajudar você. Ele tem todo o desejo de botar você nos caminhos mais fáceis. Mas nós temos uma teimosia. Que tal você ser um barro molinho nas mãos de Deus e deixar ele moldar você aonde você precisa? Quais são as áreas que você precisa deixar Deus agir? Faça isso. Faça isso.